Olá pessoal, Léo Pereira. Hoje eu vou mostrar quanto eu ganhei no mês passado no mercado financeiro, no mês de fevereiro. Se você tiver alguma dúvida, escolha de corretora, curso, é só entrar em contato comigo que eu vou te ajudar naquilo que for preciso. Eu já expliquei como eu opero, opero usando várias contas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito contas e distribuo o capital, faço isso porque eu já perdi muito dinheiro mantendo um capital maior na conta, dava um azar porque o mercado está sujeito a isso. Como eu já falei várias vezes, eu já vi tudo acontecer no mercado, pular stop, corretora quebrar, já vi tudo isso. Então, eu não coloco, não mantenho o volume grande. Poderia pegar, juntar tudo, colocar numa conta, terá um retorno muito maior. Mas quando eu perco, a perca também é maior. Então, eu desenvolvi essa estratégia, ninguém me explicou. Eu distribuí meu capital entre oito contas. Atualmente, eu uso só três robôs. Atualmente, dos 500 robôs que eu tenho ou mais de 500 que eu nem já perdi a conta, eu uso três robôs. Esses mesmos robôs, eu passo para vocês, explico para vocês como é que funciona. Nenhum deles é gratuito porque são licenciados. E o que é bom custa dinheiro mesmo, não tem jeito. Então, eu acho engraçado que todo mundo quer ganhar dinheiro. E a pessoa não dá um dinheiro, não dá nada para ninguém, mas para ela tem que ser tudo gratuito. Repara para você ver o cara quando é miserável. Tudo dele, ele gosta de ganhar coisa, tudo gratuito. Ah, por que o Leo não dá roubo gratuito? Né? Mas ele não dá nada para os outros não, porque ele é miserável. Ele vai numa igreja e não dá um afeto na igreja. Ele vê uma pessoa em dificuldade e não dá nada. Né? Não ajuda nos mais médicos, nada disso. Os mais médicos, os mais médicos sem fronteira, não ajuda não. Porque o cara é ganancioso. Isso? Então, agora, eu estou no mercado é para ganhar dinheiro, é para lucrar, para ganhar dinheiro. Então, eu acho que tudo nessa vida tem que ser valorizado. Né? É uma exploração você pegar um professor, para o professor te ensinar matemática português gratuitamente. Não. Todo mundo tem o seu valor. Até o pastor, o padre que está na igreja lá e tem que ganhar o salário dele, que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. A coisa mais maravilhosa que tem é isso aí. Então, pessoal. atualmente eu estou usando três robôs e coloco a maior parte do meu capital eu tenho em renda fixa, fundo de investimento e deixo uma parte no Forex e no mini índice para especular. Como eu já falei, o risco é muito alto para você manter todo o seu capital, seja no mini índice, seja no mini dólar, seja operando no mini SIMP ou seja no Forex. Então, eu distribuo. Como boa parte do meu capital está aqui no Brasil, com essa valorização da Bovespa, acabei tendo um bom resultado. Mas no Forex, eu vou mostrar aqui quanto que eu tive em fevereiro. Isso aqui está a data tudo em fevereiro. Eu tive aqui no Forex em torno de 3 mil dólares de lucro. 3.2800. É pouco, na verdade. Por quê? Porque eu tenho conta aqui que estou com moeda chinesa, então acabo ganhando menos. Mas a maioria que eu tenho conta é em dólar. Então, eu acabei ganhando em torno de 3 mil dólares, 2.800 dólares que eu acabei ganhando. Então, para muita gente pode ser que não seja muito dinheiro, né? Se você converte aí, mas vai dar um dinheiro. Para mim é um dinheiro que eu pago minhas contas e consigo viver bem. Tem gente aí que posta vídeo no YouTube, fala que só a despesa dele é 80 mil por mês. Tem gente que posta vídeo aí. Então, só que você não vê o resultado, né? Procura na internet todo mundo que fornece um robô aqui no Brasil. Todo mundo que tem um robô. Pega um sujeito que tem uma FXBook aberta, um só, para mostrar. Você tem vários. De vez em quando, hoje mesmo, um cara... Ah, você conhece fulano de tal? Eu conheço. Sei que é um cara sério. Mas o cara não tem uma FXBook. Não tem um MQL5. Todo mundo que vende robô no Brasil, procura para você ver. Pede um MQL5, pede uma FXBook. Ah, mas é furada. Não, então entra lá e falsifica uma FXBook e mostra aí. É mentira. Quem não tem resultado para provar, vai denegrir aquilo que... Vai denegrir lá, por exemplo, uma empresa que faz auditoria como o MQL5 e uma FXBook. Então, pessoal... Está aí o meu resultado. Então, nesse mês... Então, olha... Essa conta, 315 dólares. Eu estou com em aberto 638. Então, 315. Na outra conta, 691. Já saquei. Essa conta aqui... Não saquei nada nela. Depositei só mil. Já estou com 315. Essa conta, 691. Já saquei 1592. Isso em fevereiro. Eu estou mostrando o lucro de fevereiro. 170. 855. Não saquei nada. 81 de lucro. 678. Você pode ver que minhas contas sempre ficam em torno de 10%, 20% em aberto. 688. Não ganhei nada nessa conta. Tem mês que você não ganha nada mesmo. Isso é comum. Não ganhei nada esse mês. E essa conta, 318. Então, se eu somar aqui, eu vou ter mais de 3 mil dólares de lucro. Né? Quebrei uma conta. Não sei se foi janeiro ou fevereiro. Mas eu quebrei uma conta. Ela perde mil dólares nela. Mas é... Está valendo. O mercado é isso. Essa é a vantagem de você distribuir em várias contas. Eu fico impressionado. Impressionado. Como as pessoas querem ganhar dinheiro no mercado e não sabem nada. Eu vejo pessoas que estão começando com 600 reais. O cara já quer botar dois robôs, três robôs. Atualmente, eu não faço questão nenhuma de entregar um robô para a pessoa. Olha, eu quero comprar. Não. Eu quero comprar e quero te dar uma hora de curso. Né? Quanto que é o robô? É... Ah, eu quero um robô lá. Vamos colocar o Dragon. Beleza. 500 reais. Mas eu vou te dar o set que eu uso e uma hora de curso. Né? Por quê? Porque eu quero que você lucre. As pessoas não sabem trabalhar com robô. Tirando exceção. Quantas pessoas já começou... Todo dia tem gente começando e parando. Olha o tempo que eu tenho aqui no Forex. Tem anos que eu estou no Forex. Já quebrei muitas e muitas vezes. Mas eu não paro. Porque eu ganho mais do que eu perco. Só que as pessoas não sabem trabalhar com robôs. É ganância demais. Quer ganhar muito. Quer lucrar muito. Quer lucrar muito. Não sabem controlar o capital que está em negociação em aberto. Não sabem parar a conta. Mas só querem sugar da conta. Sugar da conta. Sugar da conta. Sugar da conta. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa... Ela vai quebrar mesmo. Né? Hoje mesmo um cara entrou em contato comigo. Que é um cliente. Ah Léo. Eu estou querendo... É... Está começando com 600 reais. Já quer botar dois robôs para mim. Meu amigo. Deixa um robô só. Meu amigo. Não bota. Esse dragon tem que ser mil reais. Mil dólares. Não. Vou colocar moderado. Então eu falei. Estou avisando. Sua conta vai quebrar. É ganância de ganhar no mercado. Entendeu? Vocês estão vendo aqui na tela. Aqui pessoal. Isso aqui é um programa demo. Programa de cópia de sinal. Na verdade eu estou só testando. A conta aqui é real. Mas o programinha aqui é demo. Eu estou replicando o sinal. Como eu tenho um robô aqui que é licenciado. Aí eu vou replicando para outras contas. Você pode fazer isso com qualquer robô. Só que esse aqui. Ele só abre lote de 001. Mas tem aquele do FX Blue. FX Blue. Que você... Que é melhor para você trabalhar. Deixa eu pegar ele aqui. Para copiar sinal. Está vendo? Isso aqui. FX Blue. Está vendo? Ih a conta até parou aqui já. Tem que mexer lá. Para copiar sinal. Como eu tenho uma licença. Eu uso a licença. É paga. E jogo para outras contas. Então está aí pessoal. 3 mil dólares. 2.800 dólares. Devido a uma conta chinesa que eu tenho aqui. E tal. Agora. Tudo operando com robôs. Em todas as minhas contas como eu já falei. Eu tenho só 3 robôs trabalhando. Já tirei todos os outros. Porque é o conjunto que eu uso e que eu dou lucro. Que está dando lucro aqui. O Drago muito bom. Mas tem que saber trabalhar com ele. Então. É. Tem que ter paciência. Tem que saber configurar para trabalhar com ele. É. É. No mini índice. Operando manualmente. Tive um lucro bom aqui. De 6.925. Então. Está vendo. Está vendo. 1 do 2. 6 mil. 925. Operando manualmente no mini índice. Essa. Essa estratégia que eu. Aplico. Ensino. No treinamento de mini índice. Mas com mil dólares. É. Quanto mais dinheiro. Você tem na conta. Mais pressão. Você consegue suportar. Né. Porque eu não tenho uma técnica. É. Infalível. Eu opero. Com 5. Contratos. Certo. Então. Tem mês que eu perco. Então. É. Não tem jeito. Operar manualmente. Não é brincadeira. A pressão é muito grande. Mas. Agora. Se você tiver só mil dólares. Eu não recomendo não. É muita pressão. Né. Eu já tenho. Tem vários vídeos aí. Que eu operei mostrando. Dobrando conta com mil. Mas. Não vale a pressão não. Então. É melhor você pegar. E buscar aí. Um pouquinho. Todos os dias. Não depender muito. Desse dinheiro. E no final do mês. Você consegue ganhar. Um bom dinheiro. Porque você não está preocupado. Com o tanto que você vai ganhar. Aí. Acaba fazendo uma. Uma grande diferença. Né. Então. Tá aí pessoal. Os meus resultados. Lembrando. Que. É importantíssimo. Que você controle. O número. O número. De operações. Que estão abertas. É importantíssimo. E segundo. Né. Olhar o robô. Para ver. Se ele está dando lucro. Porque não adianta. Você manter o robô. Que não esteja dando lucro. Tem pessoas. Que me perguntam. Ah Léo. Deu fechar. Quando está no lucro. Não fecha. Eu já fiz isso. Hoje não fecho mais não. Eu deixo o robô. Finalizar a operação. Quando estava dando lucro. É fechando. 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 Segurando. Segurando. Então. O que adianta. Eu pego lucro pequeno. E prejuízo grande. Então. Hoje em dia. Não fecho mais operações. Deixo o robô. Trabalhar até o final. O máximo que eu faço. É o que? Eu desligo o robô. Quando passa de 10. Ou 20%. 20%. Tem conta. Que eu sou mais agressivo. Eu deixo até 20%. Eu desligo. E espero voltar. Então. Você pode ver. Que tem conta. Que não dá para ganhar nada. Né. Tem conta. Que não dá para ganhar nada. Porque. Igual esse mês. Porque. Foi. Eu empatei. Na verdade. Né. Empatei. Na verdade. Mas. Se eu colocar aqui. Nos últimos 3 dias. Eu tive. 120. De lucro. Só que. No total do mês. Eu acabei empatando aí. Você vai perdendo. Ganhando. No final. Você. O importante. Que você lucre com isso. Então. Pessoal. Eu estou mantendo as contas. Todos os clientes. Que estão abrindo. Conta comigo. Comprando robô. Eu estou colocando. A conta do cliente. Numa Fxbook. Porque. Como eu fico. O dia inteiro. Ocupando o mercado. Eu dou uma dica. Para a pessoa. A pessoa. Se ela abrir. Na minha corretora. Ela não vai pagar nada. Mais por isso. E eu dou uma dica. Ó meu amigo. Ó o seguro. Seu robô aí. Que as vezes. Ela está trabalhando. Ela não acompanha. Ela não tem muita experiência. Então. Eu acabo acompanhando. A conta da pessoa. Isso eu ofereço. Para os meus clientes. Quem quer colocar uma Fxbook. Na minha conta aqui. Tem que ser acima de mil dólares. Né pessoal. Porque senão. Eu não aguento acompanhar aí. De todo mundo. Então. O acompanhamento é gratuito. A corretora me paga lá. É. Pela parceria. Mas. Tem que ser pelo menos mil dólares. Para me acompanhar. Porque senão. Eu votei aqui. Milhares de contas aqui. Não vou conseguir acompanhar. Não é verdade. Então. Tem que ter pelo menos. Aqui. Os mil dólares. Para me acompanhar. A conta. E ajudar a pessoa. Porque eu não tenho. Mil olhos. Né. Não dá para acompanhar. De todo mundo. Ao mesmo tempo. Então. Eu coloco a conta. No MyFxbook. E acompanho. Aí. De tempo em tempo. Eu falo com o cliente. Ó o meu amigo. Olha a sua conta aí. E tal. Madeira a sua conta. Eu já até falei. O caso aqui. De um cliente. Que botou um robô. Que ele comprou. Muito fera. O robô dele. Um mês. Deu 120%. Falei. Rapaz. Esse robô. É bom demais. Na hora que eu fui ver. O cara pega. Bota o robô. No outro par. O que aconteceu? Ele botou mil. É. Perdeu. O dinheiro. O mil e duzentos de lucro. Ele tinha ganhado. Perdeu. Voltou para 970. Na hora que eu falei. Com ele. Que eu fui lá. O MyFxBook. Gente. Tarde demais. Mas as pessoas. É a ganância. De querer lucrar. Tá vendo? Os meus clientes. Eu coloco aqui. O MyFxBook. Então por exemplo. Olha. Esse aqui. Cliente. Eu coloquei hoje. Deu 1% no dia. É. Então tem alguns clientes novos aqui. Mas tá aí. Eu acompanho. O Drawdown. E o lucro da conta. Dos clientes. Então pessoal. Tá aí. Né. Não tenho mágica. Não tenho super robô. Mas tenho resultados para apresentar. Diferente de muitas pessoas aí. Que falam que ganham até milhões no Forex. Mas não tem um lucro para apresentar. Aqui tá aqui. O MyFxBook. Tem o MQL5 também. Se você procurar. Você vai achar no MQL5. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Qualquer dúvida. É só entrar em contato comigo. Que eu respondo a todos. Vamos lucrar. Vamos lucrar. Juntos. Tchau. 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 Tchau.